Boa noite a todos, eu sou Emílio Torres, eu falo aqui de Zurique, a pedido do doutor Milton Yogi. Nós estivemos juntos semana passada na Escaras 2019, que aconteceu em Paris, e o nosso grupo aqui da Universidade de Zurique teve a honra de ganhar o primeiro colocado na sessão de cirurgia refrativa do Congresso. Ele me pediu aqui para trazer para vocês compartilhar o motivo desse prêmio. Bom, nosso estudo foi, obviamente, sobre cirurgia refrativa e o que a gente gostaria de entender melhor era como o éximer interagia com a córnea, a fim de que trouxesse menos inflamação no pós-operatório das cirurgias de superfície, ou seja, do PRK. Isso seria bastante importante, principalmente em ambulações profundas, como aquelas que a gente precisa para tratar altas miopias ou até mesmo astigmatismo, justamente porque essas ablações podem induzir uma resposta inflamatória exacerbada e isso significar a RAISE para o paciente como uma das possíveis complicações. Atualmente nós utilizamos a mitomicina como forma de prevenir a formação do RAISE, é um agente citotóxico. O problema da mitomicina é que, pelo fato de ser uma droga citotóxica, os efeitos não são conhecidos a longo prazo. Então o que nós quisermos fazer e o que nós testamos foram diferentes formas de fazer a mesma ablação na córnea com o objetivo de diminuir a inflamação. Nós utilizamos, então, diferentes algoritmos e diferentes tipos de energia, energias altas, energias baixas, todas elas com o mesmo resultado final de uma ablação profunda. É importante dizer que isso foi realizado em coelhos, em olhos de coelhos e depois desses vários testes, dois dias depois, eles eram sacrificados e as córneas enviadas para avaliação genética. O que nós achamos? Nós achamos, obviamente, sempre que existia a realização de uma cirurgia refrativa, também existia o aumento da resposta inflamatória. Os genes pró-inflamatórios estavam mais expressados. Quando a gente aumentava energia, mais inflamação, menos energia, menos inflamação. O surpreendente, no entanto, não foi isso. O surpreendente foi que, nas últimas duas fases do estudo, a gente notou que, mesmo que a energia estivesse alta, o fator determinante nessas situações era a superfície da córnea. Então, a superfície que o laser deixa na córnea, se ela for mais regular, essa regularidade da superfície é que teria maior importância na inflamação do que a própria energia. Então, mais importante do que a energia foi a superfície corneana regular. Qual a importância clínica disso? Como eu falei, isso não somente pode permitir permitir a realização e o desenvolvimento de perfis de ablações mais modernos, diminuindo a inflamação do RACE no pós-operatório, como também permitir a realização de ablações mais profundas. Uma vez que a gente teria menos inflamação, a gente poderia, utilizando o PRK, ablar uma profundidade maior sem o risco ou com um risco menor da formação de RACE. Então, esse foi o nosso estudo, a gente ficou realmente muito feliz de ganhar esse prêmio e, por último, gostaria também agradecer a colaboração aí do nosso trabalho com a Schwinde, que foi essencial no trabalho. Então, a gente trabalhou de perto com os engenheiros deles e eles ajudaram nos cálculos e todos esses algoritmos. Então, muito obrigado, Dr. Milton, pelo convite e boa noite e boa noite a todos.